O Pai Eterno e Inefável Deus Impalível, Criador do Universo Das culminâncias do teu reino Do Trono do teu Poder Do Alto do Alto De Alistimíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe os filhos Tu saúde, luz e justiça De Tua, de Tua Glória Reproducindo o Cai Que o caso de meu corpo Meio Dia Entra a Sol Pânico 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 Vai começar mais uma cosqueira É o Pânico Poxa, desgaga e abre a torneira Vem fazer o gol O menino tira o sapato e vai sentando o pé no chão Que a menina fica pelada e entra no colchão Pânicozinho Pânicozeta Vai começar mais um Pânicozão Tira a sozinha da maçaleta E pega no meu Pânicozeta Pânicozeta Você sabe que engenheiro civil é uma profissão que está faltando no país hoje Pois é, mas se depender de mim vai faltar mais um pouco Por que? Você não Eu não gosto Eu me formei mais Sério? Está fora? Você não faz nada? Fora Ah, não curto É ruim Não recomendo Só mais algumas informações sobre o Marcelo que mora na rua Albuquerque Lins No prédio do Davi Salomão Abutbul Perto da... Como chama o tio? Davi Salomão Abutbul Um dos melhores amigos de infância que eu tenho e mantenho até hoje Conhecido popularmente como Gordo Trabalha no mercado financeiro Além disso, ele é amigo O que ele é seu amigo? O Carninho Xochamovic Xochamovic Xochamovic, um forte abraço Sumiu, está no Rio agora Ele é CEO de uma empresa que eu não posso citar nome Que é de cigarro Além disso, o Jacques Veltman está fazendo um trabalho brilhante aqui em São Paulo Jacques Veltman Mas enfim, ele é amigo sabe de quem? Do Michel do Big Brother Que também faz parte da colônia judaica Ou seja, todo mundo tem dinheiro E além disso, está pegando a Samyli Joker Que é uma brasileira Que que é isso? Sério? Boa, Samyli Não tem fraca não, hein? Não tem nada, ele tem namorada não Está fraca não, hein? Não, ele tem namorada Está pegando o engenheiro Se a Samyli vão cantar hoje? Pode ser Agora, você sabe que engenharia civil quase não tem mulher Quase não tem mulher, né? Mas não é do que mulher, é verdade Nas engenharias é menos pior Você sabe onde tem mulher feia? Aonde é milho? Biologia É verdade Até não é milho? São as meninas que prefeitam uma tumba Eu sou formado em biologia Pergunta por bora Tá mulher feia? Urra lá, meu sério Agora tem o Odon que tá mais gostosa Viu aquelas bichos grito com o Silvaco peludo? Sai indiana, gente Cheira no incenso Sabe qual que é a pior? É letra na USP Minha kitnet da Valentina Caran Vai durma, vai Vamos lá A primeira condição para ser alguma coisa É não querer ser tudo ao mesmo tempo É isso aí Olá Isso aí Não pode dar uma vez pra mim Quem você convidou? Combi Combi na vida Muito bem Hoje teremos aqui a banda Strike E que é isso, hein? O Mineiro tá lançando o CD Hiperativos Single Atendente Ai, Mírio Isso é o Simão fez no restart Mineiro come quieto, né? Evandro Mineiro come quieto Tem piada? Eu tenho uma da Band O Palhaço Dindon O que é isso, da Band? Eu tava até um programa Corujão E aí ligou um ouvinte Roubei a piada Você roubeu a piada da Band? É, ligou um ouvinte Palhaço Campainha Dindon E ele mandou essa piada pra gente Palhaço Campainha? Dindon Sai ideia que o Gabiro Não pega na menina Qual que é o nome Qual que é o nome Do jogador de futebol Que tem nome de carro Qual é o jogador de futebol Que tem nome de carro Qual jogador de futebol Que tem nome de carro Não sei Vamos, Preta Nossa, velho É horrível Muito bom Ele não me lembra As batalhas da Band Não fazer um rio que chegue Elas são tão belas Não comer suas panelas O solfim de é mal Não bater tão malvendada Já está na hora O solfim de é malvendada Começar 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 Sofim de é malvendada Vai viver Então o solfim de é malvendada Começar Só kuban Direi Deni Fafim de é malvendada Fafim de é malvendada Fafim de é malvendada Fafim de é malvendada Fafi, 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 Fafi. Vamos de volta. Este é o Pânico aqui na Jovem Plan e agora eles estão aqui diretamente do Jovem Plan. É, de volta aqui, lançando o CD imperativo e o single A Tendência aqui na Jovem Fã, diretamente de Juiz de Fora, que está a banda Stryle! Todo mundo de molestão! Todo mundo miminão, todo mundo miminão! E aí, beleza? Como é que tá? Maravilha! Tranquilo? Sucesso total? Pô, tamo aí trabalhando pra caramba! Show que nós acabamos, muito! Ganância! Ganância! Ganância tour! Em abril a gente fez 14 shows, foi um mês louco! Ah, ó, agora, ó! Dia 21 em Santos, certo? Isso aí, 21 do 5! Dia 21 do 5, Santos! Aí, sábado, Porto Alegre, festa fechada! Ó! Sábado 22! Aí, dia 23, em Juiz de Fora! Volta pra casa! Tocar na terra! Aí já não conta muito, que aí já tá em casa! É, é! Aí, dia 30, Sorocaba! Certo! Dia 12, do 6, São Sebastião do Cai, Rio Grande do Sul! Onde é isso? São Sebastião do Sul! É, região metropolitana de Porto Alegre! A gente nunca tocou nessa cidade! É, 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 eu nunca ouvi falar nessa cidade de São Sebastião! Isso aí, São Sebastião do Caí! Ah, é do Caí? É, é do Caí! É do Caí, aqui! Depois Mauá! Obauá! Obauá! São Paulo! Que bom, né? Depois São Paulo, festa fechada! O que é uma festa fechada? Que é uma festa fechada, né? Esse, de Porto Alegre, a gente, de Porto Alegre, era um aniversário de 15 anos! Tia Carro! Mas, a gente tem que ir! Gente, gente tem que ir! Ai, a gente cresce muito de rica, vai dar uma festa fechada! A gente, na verdade, sim, é legal tocar nesse aniversário, a gente aprendeu! Caramba, é cheio de brigadeiro, né? É, eu lembro o que eles falaram, por favor, só um sucesso de menino! Em 2001, 2008, a gente fez bastante, assim, aniversário de 15 anos! E agora, sempre rola aí uns... A gente curte porque é um show diferente, né? Assim, você tem que agradar a galerinha e também os pais que voltam, a gente toca beat, só com umas coisas antigas também, só pra animar a festa! É meio baile! É, meio baile! Mas, mas, é, mas é bom ou é mais ou menos? Ah, é um show diferente, né? Do que a gente tá acostumado a fazer, mas a gente curte, é legal! Sério? É bom! E na verdade, a gente volta à época, a gente era convidado pra festa de 15 anos, né? E dar aquela revidência... Mas vocês dançam com a gordinha? Ah, depois não! Sempre é uma boa! A cerveja acaba dançando já, né? E também a gente tem que colocar na agenda pra constar, assim, também pra ter o, né, o currículo todinho, assim, pra... Isso em Porto Alegre, né? E a de São Paulo é o quê? A de São Paulo eu ainda não sei! Não sabe! Aí depois, dia 19 do 6... 19 do 6, Guarulhos! 19 do 6, Guarulhos! Isso mesmo! Aí dia 26, Rio Claro! Aí dia 3 do 7, Gramado! Dia 4, São Paulo! Capitólio, Via 9, Recife, dia 17, Costa do Sauípe! Aí é bom, né? Aí é bom, né? Puta! A Costa do Sauípe é gostosa! Eu nunca fui! Fui lá! É bacana! A gente não conhece! Tem que nadar com as tartaregas! Oh! Tartaregas! Tem muito sapo! Fui pra abraçar a tartaruga! Gostoso é abraçar a tartaruga! Não pode! Os caras não deixam mais de um abraço! O que acontece? É, não pode! Porque as tartarugas são mansinhas, você pode dar um abraço na tartaruga... Ah, que amor! E a tartaruga deixa você abraçar! Não faz nada! Se abraça, tartaruga! Não pode! O cara do Ibama não deixa! Não deixa! Mas eu vou lá, Dom Miguelzinho! Se abraça! Não vai fazer mal! É o pessoal do Tamar! O abraço não faz mal a ninguém! É lá no Tamar! É lá no Tamar! Você já foi lá, Gosto? Já fui na Pai do Forte! Boa! Muito legal! Nunca foi! E é uma pena que a gente vai tocar e quando chega lá, às vezes toca, a gente tem que ir embora, não dá para! Não estava não conhecendo nada! Olha, 17 e 22 em Campinas! Certo! São Paulo! Tá boa a agenda, hein? Tá boa! Vai ter muita coisa para subir ainda também! É o Ficam Bem! É o Ficam Bem! É o Ficam Lula na hora! É o Ficam Lula na hora que tem coisa que tem que confirmar! Sim, que o cara vai fechando! Isso aqui é tudo... Já mandou 50%! Isso aí o sinal já caiu na água! Claro, pô! Isso é o mais importante! Isso é o mais importante! E o CD novo, né? O CD novo que está entrando aqui na Jovem Pan! Já está tocando aí em todo o Brasil! A Tendência! Não é? Que é a música de trabalho! A gente tá gravando o clipe dela hoje, por sinal! Pô, tá bem legal o clipe também! A gente tá feliz que é uma música diferente, assim! Com uma conotação que a gente ainda não tinha escrito nada mais alegre, assim! Meio sarcástico! Então a gente ficou feliz com o resultado da música no MySpace! Teve muitos views também! Então, assim, foi bacana, assim! Deu uma aquecida legal! Respondo muito em entrevista por causa da letra dessa música, assim! Também acho que foi bacana esse lance! E fala o que é a letra? Fala a mão da família Restart! Ah! Não! Não acho que não! Pô, os moleques vão emprestar um tempo depois de gravar o clipe! É! Você tá falando sério? Sério! Não! É, sério! Porque eles são da frente! Você só toma do fundão, bem repetente, encardido! Aí são os pobres deles, né? Eles são vilassona, vocês são lá! Tá bom da serra longe, né? É! Por aí! Mas fala mal? Não fala mal! Fala colorido! Eu já ouvi! Não, mas não fala só de colorido! Fala no contexto geral, né? Fala de emotivos também, se você sacar legal a letra! É que... Tem que sacar! Você não entendeu, é? Eu sou burro! Você é meu burro, né? Vamos lá! Cadê o Senna pra analisar as letras? Aí é ser lindo, né? Aí é ser lindo! Vamos lá! Na verdade, ela fala, né? Da busca desesperada, assim... É, ela não é desesperada pela... Pela fama, pela... O que ele fala? Dos efrões, lá lá lá, iê iê iê! É uma provocação! Pô, mas não é uma provocação! Assim, a música tem um espírito esportivo, é alegre, entendeu? Ela não é uma música ofensiva! Não é uma reggae! Não! Não é isso, galera! Pô, é... É... É uma música alegre! Tipo, pô... É alegre que vocês riem da cara deles! É alegre! Pô, a gente é assim! A gente é assim, ué! A gente sabe do quê? E a tendência... Vai fazer uma música triste, imorta... A tendência... A gente se usou o tempo inteiro aqui, entre a gente... Parecendo o disco da Sam! Mas vocês são brother dos coloridos? Não, a gente é brother de geral! Ó, presta atenção! Vou declamar... Vou declamar agora... Pois não! Como eu fazia no colégio... Recite, recite a poesia! Eu declamarei... Esta obra... De Marcelo Mancini, André... Rodrigo e Fábio Cardoni... Pô, há 14 vezes eu fizeram a música! Presta atenção! Se já não sei quem sou... Não, precisa colocar uma trilha mais adequada para este momento... É bacana, velho! É um clima, um clima, DJ! Hã? É um clima, DJ! O que nós vamos colocar aqui? Um Jealous Guy! Jealous Guy! Se já não sei quem sou... E vivo sempre a esperar a tendência... Mudei o look... E aumentou minha audiência! Sem eu precisar de essência... Posso ser triste... Emotivo... Alegre... Ou derretido... Não deprimido... Deprimido... Mudo até... Você me aceitar... Eu posso ser um nerd assumido... Ou um fashion colorido... O que importa... É alguém comprar... Aêêê! Alfa FM... Brasileiros... É de rir, velho! É de rir, velho! É uma hora! Mais emoção que é o meu CD, né? Não, então... É uma... É uma... É o que? É o... É o... É o nerd que quer se dar bem! É, a gente criou um personagem... Como se a gente tivesse criado um personagem... Desesperado... É um cara sem personalidade nenhuma, né? Ele está disposto a mudar pela mulher! É um produto! Parabéns! Não, por tudo, na verdade! Ele está... Ele meio que... Ele está sempre esperando o que vai acontecer! É a Daniela Mercury! Canta qualquer coisa! Hoje eu aperto a calça para o volume ser maior! Opa! Eu que sabe que eu já tenho esse problema, cara! Opa! Você aperta a calça... O Emílio disfarça! O Emílio disfarça! Disfarça! Coloca a meia! O Emílio tem que afrouxar a calça! Puta, eu afrouxa a calça! Tanto é que eu compro a calça! Eu tenho problema a meia! Você tem? Não, então... Tem uma... Hoje... Hoje eu aperto a calça para o volume ser maior! Se esquento a franja... Para a testinha é melhor! Para a autoestima é melhor! De Night Gola V... Para causar no shopping e conquistar você! Gola V é o Evandro! Gostei! Gostei! Gente! Aí está bem... Gola V! É o de novo! Esse rapaz... A Amanda identificou... Vários personagens! Do Rio, da Família e Cidade... Estão tirando um salvo de quem... É da cena atual! Da cena atual! Não, mas vocês também... Não veem não que vocês também são assim! Certo! Não veem! A chavinha, cabelinho com gel arrepiado... A barbice aqui não deu certo! Cabelo, assim, beaver... É! Vem fazer uma feada! Que tá falando uma do Pet Shop Boys! Cabelo bravo! Cabelo branco! Cês não veem... Cês não veem... É, os caras tão tirando... É, vem meio dia essa! Não, é verdade o seguinte, cara... A gente faz parte da cena porque vem junto... Mas a gente tem nossas diferenças e pode tirar o salvo, entendeu? Pô, é um lance que... Não, não tem diferença! Mas fala a verdade! A letra veio do mosquito da denda ali, não foi? Ele que escreveu aquela letra! Vem que é o mosquito da denda! Ele foi aquele ali! Eu gostei da música! Na letra, pelo menos, eu cheguei... É, eu não ouvi mais a música! Cê gostou, Amanda? Cê gosta do... Strike! Do Strike! Gosto! Puts! Puts! Animou bastante! Aê! Aê! Peraí! Não, consuma! Ele foi com a gente na fé do Jovem Pan e falou que gostava! Opa! Eu gosto! Na festa, ela fala mesmo! Na festa, ela quer agradar pra alguém pegar aí, assim, ele! Não, eu gosto! Tipo, não consumo! Eu gosto, sabe de quem? Do Forfã? Pô, agora eu vou falar uma coisa pra vocês! Eu comprei essas calças! Eu comprei uma calça! Skinny! Uma calça roxa, cara! Comprei uma roxa vermelha! Em Los Angeles! É lei! É lei! Comprei numa loja, ela tinha umas roupas de mulher, sabe? Dessas de pole dance! Mas era brechó? Não! É uma loja muito melhor, sex shop! Roupa de artista! Tá, tá, tá! Aí eu comprei aquela calça, aí eu coloquei! Eu fiquei com um chumaço! Que bonito! Isso aí! Eu também assustou! Eu falei, 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 a caixa desfiada! comprei, velho... carica desfiada! Eu não posso usar! É! Aí minha mulher falou, não, você não tá na idade, Diggis! Ah, imagina! Ela reclamou a Easter?! Não disse! Ela reclamou! Aí eu comprei... Aí eu comprei uma calça de sorpresa! A corra de pretzinha! Com top cider! Com top cider! Jesus! Que inveja azul de duas cores, top cider! E a camisa pra dentro! E a sola branca, né? E a calça em cima do umbigo, né? No clipe a gente vai caracterizar de vários artistas, segmentos também diferentes. Aí meio que a gente uma hora, do Pipo vai usar essas calças. Pra mim foi a pior coisa que rolou, porque eu não me senti muito desconfortado. Não sei como é que a galera... Você tá acima do Pipo! Consegue! Eu vou falar pra você. O que tem a ver tá acima do peso, irmão? Já viu o Tim Maio usar skinny? Não usa! Lógico que não! Mas se ele quiser, ele usa! Ele é o Samuel Rosa do skunker, ele é gordinho! E daí? Usa o que ele quer! Ó, você parece um mendigo, ele pode usar o que ele quer! Querido, eu tô pericês! Você tá pericês, o quê? Você parece um mendigo! Não tá cheio com esses pelinhos pra fora da camisa? É isso que eu falei pra ele! Quer ver outras coisas? Marcelo, Marcelo! Obrigado, eu passo! Mas isso aqui, isso aqui é o quê? É uma brincadeira em cima do negócio? É uma zoeira? Porque na verdade, vocês tocam pra essa molecada! É lógico! É uma brincadeira, com certeza! É uma música com espírito esportivo total! É uma música alegre! Alguém pegou mal? Não! Ah, não sei! As bandas não! Não! Mas ninguém reclamou com vocês aí! As bandas não! Mas o quê que... Mas vocês tem... Vocês também tem aqueles fã clubes... Fabinho Restarts! É o mesmo esquema! É! Do Restarts, do Cine, do... Tem, tem! Você tem aquele fã club, porque vocês vieram de internet e tal! É, com certeza! É a mesma coisa e vocês tocam pra mesma... Mesma galera! Pra amanhã! É, a gente vai tocar com o Restart de manhã! Credo! Amanhã vocês tocam com ele! É! Lá em Santos! Entendi! Mas você sabe de uma coisa? Eu acho bacana que vocês... Essas bandas novas... Nem vou ficar discutindo aqui gosto, porque gosto cada um tem o seu! Lógico, lógico! Não é gosto, é gosto! Mas eu acho que vocês deram uma... Uma força pra música! Ah, legal! Tem um movimento novo, tem uma... É! Sabe, é um movimento... Capital Inicial! Graças a Deus! Mas o Capital Inicial lançou uma música semana! Eu gosto do Capital Inicial, eu acho bacana! Mas tem uma almoçada nova! É legal renovar, né? É muito nova cena! Tem um momento que apareceu o Fresco, a NXL Strike, agora apareceram outras bandas... É legal desse! Mas surgiu uma geração nova! É! Uma moçada nova! Vale a bandas! Até mesmo! A NXL Strike, o NXL Strike, o NXL Strike está muito forte também! Exato! Então é legal também ter um... Outros segmentos que estão bombados no Brasil! Sim! O Rock, ele faz o cenário ali acontecer! A gente tava lá em Santos amanhã, tá esgotado os ingressos já! Vendeu? Que bacana, hein? Bom dia! Eu vou... Eu preciso, sabe o que? Eu preciso! Pode, fala, querido! É assim, é... Eu um dia ouvi uma menina falando que a vida dela era o RBD e em segundo lugar o NX0! Eu imagino que o cara do NX0 seja muito triste! Ela... Ele dividir a cabeça dessa menina, porque o RBD não tem nada a ver com o NX0! É! Como que é você, tipo, dividir o fã do Luan Santana? Porque acaba sendo o mesmo fã! Ah! Mas o que é, Amanda? É complicado! Quando você lançar, vai botar sua música na rua... Você não tem como escolher o nosso público! O cara não pode gostar de você! A gente nem imaginava! Nem imaginava que a galera mais nova fosse identificar com o Strike! Muito menos que a nossa música coisa pra uma nação! Enfim! Assim, não tem como você prever! Determinar quem vai gostar! Talvez ninguém vai gostar do seu som! Talvez um público... Isso aí é legal! Porque, tipo assim, não pode ter distinção! Quem curtir... É! Bem-vindo! Bem-vindo! Eu gosto! Você sabe que essa nova tendência que vem agora... Tipo, como a Índia, que vocês lembram que vai conhecer? Não! Tipo a internet! O que é a internet? E agora vocês são uma banda que vieram da internet! É! O Twitter é muito forte! E vocês lançaram um clipe... Um clipe não! Fizeram um show ao vivo pelo MySpace! Foi! Fizeram! É verdade? É verdade! Mas vocês pretendem fazer mais? Pô, foi muito legal! Acho que sim! Uma banda que me deu uma revolucionada nesse aspecto foi Skank! Eles movem várias ações legais na internet! Falei! Eles movem! A cara do tamanho roda! Falei! Mas Skank? Que que eles fazem? Pô! Foi a primeira banda no Brasil a transmitir um show! É! Pela internet! Então foi muito legal! A gente foi... Superou a quantidade de pessoas que a gente esperava que fosse ver! E com certeza a gente vai fazer de novo! Sim! E eu acho que o... É! Transmitido ao vivo pelo MySpace o nosso... Foi o primeiro, eu acho, aqui do Brasil! Pelo menos! Pelo MySpace eu acho que foi! Não sei! Olha o interesse pela banda! Não sei! Eu e a Samir vamos cantar! Nós vamos cantar Justin Bieber! Agora o nosso negócio é... Agora é Justin Bieber! É! É! Ele é o novo Jordi! O... O que que chama lá? O Sean... Sean Kingston! É boa essa música! É! Eu faço o Sean Kingston! Eu faço o Sean Kingston! E a Samir faz o Justin Bieber! É! Vamos fazer um sucesso cara! Pra humilhar vocês! Claro bem! Não, mas é só no final! É só uma coisa assim! Né? Que a gente... Ela tem uma boa road! Viu? É! Road! O problema que ela é desconcentrar os músicos né? Com certeza! A tela é bonita mesmo! Ó o bocão! E ela faz a Kesha lá! Vai ficar com a namorada aí! Tá com a namorada! Que só é Kesha que faz! Kesha, não é? Kesha, Kesha! Então os caras falam Kesha! Fala que Kesha! Porque confunde com Kesha! 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 Então agora nós vamos tocar a música e fazer... Opa! Opa! Essa é de uma análise cara! Uma análise filosófica! É! Perfeito! Certo! Da letra! Da letra Kesha! Vamos contextualizar! A gente tá um pouco gaga porque eu acho que eu estou bem... Exatamente! É como uma aula com o professor Ler... Como é que se chama o professor Lalo da USP? O professor Lalo da USP? Lalo de semiótica! Semiótica vai! Nós vamos agora fazer uma análise antropológica... Desta canção! Perfeito! Certo! Você vai ouvir agora com muita atenção... No seu rádio! O ouvinte! No caso a pessoa que está... No caso! A escutando! A escutando! A escutando! A escutando! A bagaça! É a música nova chama-se A TENDÊNCIA! E a Amanda já chegou aqui criando uma certa intriga na letra! A Amanda já chegou aqui criando uma certa intriga na letra! Porque eu recebi a música! Ai gente tá provocando o cine ó! Você recebeu a música! Então eu quero que você ouça com atenção... A música nova do Strike! Boa! Que nós vamos tocar aqui na Jovem Pan! Já é um sucesso! Não é? É um sucesso! Numa MySpace! A música já tá bombada! Mas eu quero a sua opinião! E nada melhor do que um Twitter! Nada melhor do que um Twitter! Nada melhor do que um Twitter! A tendência! A sua... A sua... Já toca na nativa! Se você quiser você vai no arroba Banda Strike que é o Twitter deles! Ou então no arroba Programa Pânico que é o aqui da rádio! O deles é Banda Strike tudo junto! E pode deixar a sua opinião e o nosso aqui é arroba Programa Pânico! Daqui a pouquinho a gente volta! Fechado! Fechado! Senhoras e senhores! Você quer com cerimônia ou sem cerimônia? Com cerimônia! Ainda vamos chamar! Senhoras e senhores! A Jovem Pan! Primeira audição para você! Dou uma das minhas monstras! O que é isso? Gabyro! Olha o CD do Gabyro que arrumou! Trocou tudo! Chama o Gabyro aí! Não! Trocou tudo, ta zerado! Ta zerado! Gente do céu! O cara que o CD... Ele falou, ta zerado! Olha que legal! Outra música! Oloá! O Gabiru! Cadê esse filho da mãe, meu? Olha, olha o filho do Afonjento. Olha o seu filho. Cadê o animal? É o taroba que me passou. É, não vem botar a culpa no taroba, não. Quer ver, quer ver? Vai lá, ó. Aparece o 86, não. Vem botar a culpa no taroba, não. Participaria aí, aí. Passa lá no... Daqui a pouco eu toco, então. Passa lá no... Daqui a pouco a gente volta. Tá, vou te falar, viu, Camilo? A taça, a taça do mundo é nossa. E a igreja, no carioca. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui para o programa Tone para todo o Brasil. Hoje é lançamento aqui da música nova do... Strike. Strike a pose. É que a música deu um pequeno bizil aqui. Os caras estão pedindo a um mano para arrumar. Ontem, mesma coisa. Eu já viro com a mão podre esse CD. Não é de 1915. Esse CD aqui, ele estreou. Everybody Wants to Roll More. Exatamente. Foi 85. Do Tears for Fear. Nós temos 25. É, o bagulho não consegue mais ler um CD. Na época de Shout. Foi quando foi lançado o CD. Exatamente. Shout, shout, shout. Você sabe que esses artistas foram escolhidos pela gravadora, que foi inventora do CD, que foi a Philips. Na época era a Philips. Philips. O Tears for Fear, que é o primeiro CD lindo. Dois artistas. E eles fizeram esse sucesso bombar no mundo inteiro. Foi o... Que ano foi isso? Dire Straits. Brothers in Arms. Brothers in Arms. Isso aí. Brothers in Arms, que foi o lançamento do CD. E o Tears for Fear. Eu tenho esse disco. Everybody Wants to Roll the Wall. Esse cara, esse cara era brega. Parecia um tenista, aquele cabelo noivo. Você gosta do... Gosto. O Mark Knopfler. É. Excelente. Super Ray. Você é inho, cara. É inho. É inho. É inho. É inho. Mark Knopfler? Paraí. Posso comigo? Eu parece o Pardini. O Emílio parece o Brian Ferry. Parece o Pardini. Muito bem. O Emílio parece o Brian Ferry. Ah, eu pareço com o... É, ele parece o Chupaceta. Hoje é uma banda que está aqui hoje. Parece o Chupaceta lá. Você parece a Dona Esquiz. Vamos fazer perguntas aqui, Moleta? Vamos lá. Tem aí no Twitter. O pessoal está... Você mandou comentário, eles estão comentando aqui. O Raymond fala o seguinte. A tendência a fazer uma crítica clara aos estereótipos de imagens lucrativas do momento, como o cine e seus derivados. Isso que bom. Aí a... Que complexo. É. Como é que é a bola? Eu não entendi a... Eu entendi o rapaz. O rapaz falou assim... A teoria é... É. Tema e subtema. Isso começará com o tema. É. Tema. Peraí que eu já dei uma puta perdida. Tá bom. Você está beleza. É, está chegando pouca coisa. Mas por que você escolheu essa? A Lisa Stewart fala o seguinte. É como o Marcelo já disse. Foi só uma brincadeira. A música não foi para provocar. Ele não tem a pergunta. Não foi. Não tem pergunta ou não tem? Estão comentando. Não tem pergunta. Seu jumento. Se você quiser vir ver aqui, você vem ver. Se você quiser vir fazer aquele seu personagem ridículo, eu não mento. Tá bom. Não fica na sua aí. E o saco de sábio? E o saco de sábio? E o saco de sábio? Se você me ajudar. Tem uma pergunta aí, bola? Não, não tem. Só comentário. Já faz isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu não posso. Você é brex, gosta de ser lindinho de ouro. Mas eu tenho uma pergunta polêmica. Como é? A pergunta é para o menino de chapéu roxo. É uma pergunta que eu vou com o caroço. Eu fiquei sabendo que... Não, mas apresenta o seu projeto. Conexão Davis. É. E aí, galera. Está no ar mais um Conexão Davis. E hoje a banda Strike está aqui para dar o seu recado. E a pergunta vai para o integrante de boné roxo. É verdade que você fez uma brincadeira com uma fã, onde você urinou num copo, misturou com o energético e deu para a fã beber. Pura, que brincadeira bacana, hein? Na verdade é o seguinte. Você é um roqueiro doidão. Tem no YouTube isso. Na verdade é o seguinte. Acabou causando isso aí. Falaram que a menina era uma fã e é mentira. A menina é minha amiga. Aliás, amiga de todo mundo. Ameliana e tal. Ameliana. E na verdade o que tem ali dentro é igual fórmula de refrigerante, cara. Não posso falar o que tinha ali ao certo. Ah, você fez uma brincadeira. É uma fórmula mágica. E aí os caras... Sim, sim. Só que a menina era minha amiga. E falaram, ah, não sei o que lá. Você fez com fã e pá e pá. E aí os caras ficam enchendo o salto. E deixamos rolar, é. Irmã pro pau. É isso aí. O que não gostou me pega. Vocês são muito bonzinhos. Eu não gosto desse negócio aqui. Vocês são muito bonzinhos. Eu gosto aqui, tipo, pô. Escreveram num site que a menina era uma fã desavisada. É, e começaram a falar ainda. Era o nosso camarinha. Não que eu ache a brincadeira de ótimo gosto, entendeu? Quem sou eu pra julgar. O gosto não se discute. Mas, assim, ela não era uma fã não. Isso aí eu posso te garantir. Inclusive, ela estaria no clipe novo nosso. Entendi. Ah, que bom. Vocês não são me empate. Vocês são mais velhos que essas fãs. Sangue. O que você quer saber, sangue? Ah, então. Eu queria perguntar. Semanalmente a gente faz uma festa lá em casa. Pra matar esse assunto. Que cola essa... E, pô, vai todo mundo. Todas as bandas. Fresno, NX Zero, Restart. Todo mundo. Na sua casa. Na nossa casa. Você tá convidado pra próxima, se você quiser ir. É. Ela tem naquitiva. Isso. É lá, rapaz. É lá, pés. É Rick Trauma. Isso. Isso. Fazer a velhinha na chapelaria. Isso aí. E aí, Marcelo. Beleza? Beleza. Eu queria saber assim, nossa, grande a sua cabeça ou é o boné maior? Não, meu boné maior. Ah, tá. Ai, fobinho. Então, eu quero contar pra vocês. Porque, na verdade, eu comecei muito cedo, né? Sabe, né? Só cedo e tal. Mesmo cinco anos, tava com meu irmão e tal, não sei o que. Como é que foi que vocês se conheceram? Nossa, quanta gente, né? Porque eu e meu irmão tavam ali, né? Na família. Vocês... Já rolou rápido, né? Como que foi assim o descoberto de vocês, né? Cada um. Como é que foi ele pra formar a banda? Eu sou bem mais velho. Bem mais, mas sou mais velho que eles. Eles são uma geração... É, eu percebi. Diferente. Aí, o que acontece? O Cadu, ele teve a ideia de juntar a galera e faltava o vocalista, que no caso sou eu. E através dele, ele foi o nosso elo de ligação. Ele conhecia os meninos. O Fábio tinha uma banda com o Rodrigo e o Cadu tinha uma banda com o André. Aí ele meio que juntou, fez o projeto. Mas era assim, sem pretensão, né? A gente foi tocando na noite e até disponibilizou uma demo na internet e recebeu... E agora tá dando pra ganhar uma graninha, tudo? Não, não. A gente... Ah, tá só vivendo. Tá rolando. Isso toca o pacote de fubá. Não quer as bolas. Dinheiro não ganha. Fica quieto, bola. Fica na tua. Ganha o bolo, Evandro. Ah, obrigada. Bem-vindo. Não. Não, quer de couve, não ganha dinheiro. Tem mais perguntas ou não? Calderão do Rô. Twitter. Twitter. O Lensane pergunta o seguinte, Vocês não tem medo de perder fãs por falar dos emos? Mas o emos já era, gente. Já que vocês tem praticamente o mesmo público? Que emos já era? O emos já era. É muito 2006. É tipo o Cybermano. Lá já tem uma outra coisa. Não, isso já era. Vem a tendência nova, outra geração. O emos virou old school já, né? Não é a geração agora. O emos virou old school. Que eram emos, elas cresceram e já migraram pra outro tipo de música. E agora aquelas pessoas que eram pequenininhas demais pra ser emos, gostam do Restart, que tem 14 anos, entendeu? Fiz uma análise. E o Restart é o que? Não é emos, é feliz. É uma coisa meio nudo hétero, entendeu? Uma coisa meio nudo. Agora vocês inventam um negócio. É porque o emos arrumou emprego, trabalha, tem 20 anos. Olha, as fãs deles, ó, são mais novinhas do que as do Restart, mais velhas do que as do Restart. Não tem mais espinha, só que são um pouco gordos. É o cara do debut. Deixa eu ver se você tem uma pergunta ou não. Estão envergonhadas. Tudo bom? Tem? Você tem? Faz a pergunta. Quem você quer saber aqui? Hoje o Strack tá aqui, ó. Difícil o Strack vir aqui. A filha da Índia. Se derruba e tudo mais. Cochas grossas, vai lá. Ai, linda, olha. Olha. Bonita, bonita. Ela é adolescente. Não, ela já veio de corpão. Que fartura aí, nego. Meu Deus. Pode fazer a pergunta. Qual foi? Ela tá tensa. Fala perto. Pode perguntar o que você quiser. Qual foi a carta, a maior carta mesmo que você recebeu? Ela é a mesma história, de carta. Conta. Não, só de carta mesmo. Não é? Não, é uma maneira de parar o amor. Do quê? Vai receber o paro, né? Tem uma caixa preta. É. Caixa preta. Isso aí é do avião do mamão. É, tinha 300 e poucos metros, né? Essa foi a maior. 320, acho. Só uma curiosidade, Rafa. Ah, mas eu não... Eu, sinceramente, assim, eu acho que é uma sacanagem, pô. Escrever uma carta de 320 metros, cara. Por quê? Não, é porque ela poderia estar fazendo outras coisas legais. Com certeza. Estudando, limpando o seu camarim. Uma tatuagem. Não, como isso, pô. Estudando, curtindo as meninas. Olha, eu vou falar pra você. Isso chama-se masoquista. É. Quer dizer, a torcida do Corinthians é muito masoquista. Vai. Você já viu o tema do Corinthians? Que ele é sofredor, maloqueiro. Sou maloqueiro e sofredor. Sou maloqueiro e sofredor. Graças a Deus. Eu quero agradecer. A galera curte sofrer. Não, então, tem gente que gosta. O cara pega uma carta e fala, pô, vou escrever uma carta. De 300 metros. Aí vai ter um maluco falando de 500 metros. Tem um tipo de... Gente, mano, tem... Pode me colecionar a maçã. Manda uma demonstração de carinho, pô. A gente tá bom valor. Mas eu acho que sim. É doideira. Eu acho também. Posso pensar? Eu fico preocupado, cara. Quando a galera sai de um lugar muito longe pra ir no nosso show, não tem como voltar. Eu sei assim, eu fico às vezes meio perplexo com essas coisas que acontecem quando envolve esse lance de muita dedicação, assim, sabe? Muito bem. Mais perguntas? Tchau. De mais aí tem do Twitter, vou lesar. Vamos lá. Arroba o programa Pânico, manda aí. Eu quero seguir. Vocês ainda estão com o projeto de fazer o DVD? E se fizerem, será em qual cidade? Ó, a gente já tem esse projeto aprovado. Já vai rolar a bola. Provavelmente vai ser aqui em São Paulo mesmo. Vai ser um show ao vivo e aberto. Não vai ser assim, DVD de estúdio. E ultimamente andaram fazendo bastante. Então, ao vivo é muito mais legal, né? Que tem a participação da galera e tal. Mas já vai rolar sim. Só que a gente optou por estar lançando o disco de inédito agora. Até mesmo para a gente coletar um trabalho autoral maior. E no DVD vão vir, eu acho que quatro músicas inéditas e as músicas dos dois primeiros CDs. Bacana. Vocês participaram de vários programas na Rede Globo Televisão? Participamos. O turma do Didi também? Também. O que vocês foram fazer? Foi muito legal. Foi um sonho realizado. Foi o mais bacana, cara. Mas vocês tocaram ou interpretaram com o Jacaré? É, a gente participou de um quadro e interpretou, né? Fez um playback. Mas foi muito legal. Ele é muito legal. Sei que teve uma hora que o Didi soltou um cabeção de neve. O Marcelo quase caiu da cadeira, mano. É, porque tipo assim, na hora da gravação ele soltava umas bombas lá dentro sem ninguém saber. Essa coisa. Dava um barulhão. Aí foi divertido. Foi bem legal. Bacana. Emílio, o Johnny Lewis quer fazer pergunta, pode? É o Johnny Lewis. Vem cá, menino. Se aproxime do tio. Fala, bebê. Então, vocês falando de masoquismo e tal, como vocês acham legal os fãs demonstrarem o amor que eles têm por vocês e tudo mais? Pô, cantando no show. E cantando bem alto. Vestindo a camisa. E beijando na boca. É, já dava para o CD também. Você já chorou por ele? Tá, tem uma música do D2 que fala, é, compre o CD, vista a camisa, vá ao show. Isso aí, gente, é. Fala tudo. Quando vocês, eu acho que é um... Quando que vocês pretendem fazer assim, é, Marcelo, carreira solo e tal, para ter um CD assim como o meu. Super animado. Não, não, a gente tem que formatar a nossa carreira da banda ainda, né? Ainda tá na estrada, né? É, tá muito longe. Muito longe desse processo aí. Muito bem, mais perguntas? Perguntas, Twitter? A gente também, na verdade, tem a mesma formação desde o primeiro ensaio, sete anos atrás. Nunca saiu nenhum integrante e nem... E a gente, pô, é felizão por isso, né? Ah, tem problema, tem o mesmo tom que é hoje também? Tem o mesmo tom? Ah! Daquela velha geração, eu acho que o que vocês mais se identificam é com o Charlie Brown Jr., correto? Raimundos. Beleza. Muito legal. Mandar, né? Cuidado, Raimundos. Vocês que são moleque, o que vocês acham de Tico Santa Cruz no Raimundo? Já foi, né? Não, eu acho assim, eu acho que ele trouxe um frescor legal pra banda, não acho que ele seja a cara da banda, sabe? Mas ele trouxe um lance legal, agora vai contar muito se eles fizerem um trabalho inédito, entendeu, Amanda? Aí que a gente vai sacar. Se não, eles vão fazendo cover. Mas a cara do Raimundos é o Rodolfo. É aquela carinha dele mesmo, né? A gente curtia muito, né? Mas eu acho que tá bem legal. É uma honração, né? O Digão, cara, eu acho que... É. Influenciou uma geração assim, cara. Mas eu fico muito feliz, cara. Tem muito tempo que ele tem uma banda que faz isso, né? Eu fico muito feliz por ver eles na estrada tocando e eu acho que depois de entrar no Tico deu um gás legal isso aí. Eu fico feliz que eles estão participando de programas, eles estão tocando nos festivais aí, entendeu? Então assim, pô, inclusive a gente tocou recentemente lá no Sul, no Festival Grandão com eles e o show deles foi demais, assim. Então eu acho que é legal, assim, os caras não podem ficar presos na história do Rodolfo, né? Por mais que ele foi muito importante pra banda, eles também, se o Rodolfo não quer mais, eles têm que seguir em frente e fazer um disco de neto, que eu acredito muito na banda. É. Mas é difícil fazer sem o Rodolfão. Rodolfão, na verdade, eles fizeram um disco muito bom, Cavucavala, que não foi tão bem trabalhado, talvez. Mas eu acho que o Raimundo, o Digão também, ele é um cara muito talentoso, ele merece estar tendo essa oportunidade de novo e que o Tico aproveite pra ele. Você lembra, Gordano, eles não saíram daqui do pânico? Direto. Tocaram na faculdade com a gente. Raimundo. Era a gente. Raimundo vinha direto. Raimundo era parceirado. Não, não, não. Era um roots. Um roots. E arrebentava, lembra o som? Não, mano. Nós fomos tocar na faculdade de medicina, começou a cair o visual. É, isso bate. Lembra? Nós fomos... Nós fomos... Nós fomos... Era meio oleosa, né? Nós fomos na faculdade de medicina, que eles disputaram prédio antigo, né? Ah, justamente. E juntou a galera e montou a banda. Pô, os caras começaram a arregaçar no som, começou a cair o pedaço. Caiu o tempo da faculdade. É isso. É o som. Mas não é a última banda mais rock and roll que terminou. É, uma boa, cara. Isso é show de boa. Muito bem. Agora eu vou tocar a música mesmo. Vai, será que consegue? Agora vai. Boa, boa. Deu um risio. Então vamos ouvir a tendência. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto